Depois das refeições, não é pura e simplesmente rezar antes ou depois das refeições, é transformar a refeição em si, como Jesus fez aqui com a mesa do altar. Ele transformou uma refeição num sacramento, então transformar a minha refeição numa oração. O trabalho, não só rezar pelo trabalho, nós até rezamos quando a gente está desempregado, pedindo a Deus ou a Santa Edivisa, a Santo Expedito, a qualquer santo desses que trabalha no Departamento das Causas Impossíveis, então nós vamos atrás deles. Mas depois que eu trabalho, eu não transformo meu trabalho numa oração, então aqui estou ensinando como transformar meu trabalho numa oração. Eu posso transformar como andar no meu automóvel numa oração, não é só eu rezar para a viagem ser boa não, mas o carro está o tempo todo, e eu tento explicar aqui, o tempo todo o carro está me fazendo, me questionando, me ensinando e me falando de Deus. Ou você que vai de bicicleta, eu pensei em você mais pobre também, não é só nos ricos não, vamos pensar nos pobres aqui. Turma que vai de bicicleta, então eu quero colocar a minha vida como uma bicicleta. Pensei nas senhores que fazem comida, no fogão, o que que o seu fogão lhe fala de Deus, e depois termino para dormir melhor. O que que eu tentei mostrar nesse último capítulo do livro? Ora, que a minha vida, desde que eu levanto até a hora que eu durmo, ela pode e precisa ser transformada numa oração. Por isso rezando, é um gerúndio, é um movimento, rezando a minha vida. Do mesmo jeito que para andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai. Não é assim? A não ser que você seja equilibrista. Mas se não, para a bicicleta poder equilibrar, você tem que estar em movimento. Assim também é a vida de oração. É a fé e a vida. Os problemas, as dificuldades, e aí a minha oração é aquele pedalinho que vai indo, que vai indo, que vai indo, que vai me impulsionando. E por isso que eu tenho que ter uma meta, eu tenho que olhar para frente, senão você vai andar de bicicleta. Olha para baixo, mete a cabeça no posto aí, rebenta a bicicleta.